Capítulo 251 País Grande, Parte 2 Zaufeng pensou que se a família Liu que ele estava procurando fosse, de fato, uma das quatro grandes famílias do País Grande Domo, seria incrível. Um imperador, três seitas, quatro famílias. Essas oito forças sustentam a vida do País Grande Domo e estavam acima das outras incontáveis forças. Qualquer um deles tinha poder no mínimo comparável a um país forte e até possuem a capacidade de eliminá-los. Destas oito forças, os imperiais tinham mais fama e eram os governantes do País Grande Domo. Devido às oito forças existirem em conjunto, a situação dentro deste grande país era muito complexa, mas não havia muita conexão com Zaufeng que acabou de chegar. Ele não podia nem afetar a situação de treze países e era apenas um grão de poeira no País Grande Domo. Depois de organizar seus pensamentos, Zaufeng voltou a olhar para o rio Ira dos Céus à frente. O rio Ira dos Céus tinha uma magnífica correnteza que fazia com que os cultivadores do reino ascensionado tivessem dificuldade em respirar. O rio Ira dos Céus é o maior rio do País Grande Domo e é um dos três maiores no continente norte. Quem quiser entrar nas terras sagradas de seu país e dirigir-se para as quatro famílias deve atravessar este rio. Os olhos de Zaufeng brilhavam quando seus cabelos azuis balançavam devido ao vento. Não era apenas Zaufeng que queria atravessar o rio. O objetivo dos especialistas aqui era o mesmo. O rio Ira dos Céus estava situado no norte e era considerado uma área desolada, mesmo que a população aqui ultrapassasse os treze países. Era preciso cruzá-lo se quisessem entrar nas terras povoadas do País Grande Domo. Que o som de movimento no ar pôde ser ouvido quando uma aura de um especialista no reino espiritual verdadeiro apareceu e mudou a expressão da multidão que estava na margem do rio. Um leopardo de quatro asas voava pelo ar. Seu tamanho era tão grande como um elefante e, um nobre de manto dourado estava montado nele enquanto desciam para a margem do rio. Leopardo voador da nuvem de quatro asas É uma montaria voadora de classe batalha. Este leopardo voador provavelmente poderia facilmente rasgar cultivadores normais que estão a meio passo do reino espiritual verdadeiro em pedaços. As pessoas no rio estavam cheias de respeito. A montaria da pessoa de manto dourado, o leopardo voador da nuvem de quatro asas fez com que os cultivadores normais no reino ascensionado o evitassem. Quando o leopardo voador desceu, Zaufeng sentiu-se desconfortável juntamente com a andorinha azul de penas afiadas. A andorinha pode não ser mais lenta do que o leopardo em termos de velocidade, mas em termo de poder de batalha era inferior. Zaufeng percebeu que muitos cultivadores tinham bestas voadoras no país grande domo, mas sua andorinha azul de penas afiadas era um tipo raro, cuja velocidade deixava os outros invejosos. Os olhos do nobre de manto dourado estavam calmos enquanto examinava as pessoas na margem do rio. Ele ficou um pouco surpreso ao ver uma andorinha azul de penas afiadas ao lado de Zaufeng, mas ele não o colocou em seus olhos. Zaufeng estava apenas no sexto céu, mas tinha tal besta voadora. Era preciso saber que os cultivadores no sétimo céu e mesmo aqueles que estavam a meio passo do reino espiritual verdadeiro não possuíam boas montarias voadoras. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas chegaram ao rio. O cultivo dessas pessoas estava pelo menos no quarto ou quinto céu, e os do sexto e sétimo céu eram muito comuns. Havia agora vários cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro na margem do rio. O poder de batalha dessas pessoas não pode ser comparada com aqueles da área da floresta nuvem do céu. Zaufeng achou difícil derrotar com um cultivador normal no sétimo céu em um curto período de tempo. Claro, todos estavam cheios de respeito enquanto olhavam para a pessoa de manto dourado. Com o cultivo no rancomano verdadeiro, ele até pode atravessar o rio. Talvez ele simplesmente não queira gastar muita energia. Zaufeng pensou consigo mesmo. As pessoas na margem do rio estavam todas esperando para atravessá-lo. No entanto, os preços desses navios eram enormes e os materiais eram comparáveis a armas mortais. Eles também precisavam de matrizes para aprimorá-los para que pudessem suportar as ondas. Navios normais eram, obviamente, incapazes de atravessar o rio Ira dos Céus. Somente aqueles feitos com materiais especiais e aprimorados com matrizes eram capazes de suportar as ondas caóticas. O navio cruzador do céu está quase aqui. Alguém próximo à margem gritou baixinho e todos olharam para o rio. Zaufeng tinha a visão melhor e logo viu um casco prata escuro do barco de dezenas de metros. A superfície do navio estava gravada com complexas matrizes que deram uma cor amarelo-terra. Zaufeng estimou que seu ataque de força total talvez nem poderia aranhar esse navio. Apenas por conta dessas matrizes que o navio conseguiu manter-se firme e não ser esmagado pelas enormes ondas. Havia várias docas perto do rio Ira dos Céus, e perto de cada doca, haveria navios semelhantes ao navio cruzador do céu que levava e trazia passageiros. Neste momento, apenas poucas pessoas desembarcavam dos navios. Normalmente, as pessoas só pensavam em entrar no país grande domo e muitos não sairiam depois que entrassem. No navio cruzador dos céus havia quatro marinheiros com corpos musculosos. Seus músculos eram como ferro e bronze e emitiam uma pressão invisível. Estes quatro marinheiros são todos proficientes no fortalecimento corporal e alcançaram o sétimo céu. Eles podem usar apenas seu corpo para lutar contra cultivadores na mesma posição. Zaufeng ficou extremamente surpreso. Se esses especialistas fossem jovens o suficiente, eles teriam a chance de lutar por uma posição de estrela no banquete da Aliança. Há um total de quarenta e nove lugares. Todo mundo deve pagar trezentas pedras de cristal primordial de qualidade baixa. O marinheiro na frente anunciou. Sou. No segundo depois que suas palavras saíram, a pessoa de manto dourado voou para o navio cruzador do céu, a aura do reino espiritual verdadeiro fez com que a expressão dos quatro marinheiros mudasse um pouco, mas ainda entregou as pedras de cristal primordial. Trezentos pedras de cristal primordial de qualidade baixa. Essa não é uma pequena quantia. Zaufeng ficou um pouco surpreso. Trezentas pedras de cristal primordial de qualidade baixa eram trinta mil pedras de cristal primordial inferior. No mundo do cultivo, pedras de cristal primordial inferior eram a moeda mais baixa e eram usadas principalmente nos níveis inferiores. O país grande domo tem uma produção de pedras primordiais extremamente rica, por isso os preços são relativamente altos. Zaufeng logo entendeu. Ele ganhou dez mil pedras de cristal primordial de baixo grau do banquete da aliança e isso foi comparável a um milhão de pedras de cristal primordial inferior. Esta soma deixava os olhos dos treze clãs vermelhos, mas neste lugar, dez mil pedras de cristal primordial de qualidade baixa não eram considerados muita coisa. Os cultivadores normais a meio passo do reino espiritual verdadeiro eram ainda mais ricos do que Zaufeng. Sol Sol Um grupo se dirigiu para o navio cruzador dos céus. O navio estava ancorado na margem do rio, mas ainda havia ventos poderosos que conseguiram empurrar os cultivadores do reino ascensionado. Portanto, a única entrada era o portão do navio. 41 42 pessoas Sete lugares restando O capitão do navio disse O navio partiria quando os 49 espaços fossem preenchidos. O grupo restante ficou impaciente. Era preciso saber que todos os navios de cruzadores do céu chegavam a cada dez dias e precisavam reparar suas matrizes de proteção. Além disso, um desse navio seria o único em um espaço de dezenas de milhares de quilômetros. Rápido Esta foi a primeira vez que Zaufeng chegou aqui, ele não conhecia a situação e, portanto, estava na parte de trás. A figura de Zaufeng piscou com arcos de relâmpagos, mas seu movimento ainda era alguns passos atrás em comparação com aqueles que estavam preparados. Quando Zaufeng chegou, havia quatro pessoas lutando pelos dois lugares restantes. Punho soberano do céu congelante Um deles era um jovem de cabelos prateados que enviou uma onda congelante em um raio de 30 metros. Esse jovem forçou um cultivador no sétimo céu e dois no sexto céu a recuar. O poder aqui estava perto do de Kanguiui no banquete da aliança. Zaufeng ficou extremamente chocado. Os recursos do país grande dono eram extremamente abundantes e os gênios eram como peixes em um rio. Zaufeng não conseguiria sua partida sem usar o poder da linhagem. Só se ele tivesse alcançado o sétimo céu novamente seria capaz. Depois que o jovem de cabelos prateados aterrissou no navio, Zaufeng e outros três ficaram para trás. Avançar O manto das sombras fez um som de slap quando o corpo de Zaufeng virou um borrão avançando na velocidade de um relâmpago. Naquele instante, sua velocidade superou as pessoas restantes no sétimo céu e sexto céu. Nem pense nisso. Essas três pessoas não eram simples. Suas forças eram semelhantes à de Aoyue Tian e Shuzik Suan. Barreira de Relâmpagos Zaufeng não esquivou nem um pouco e uma rede feita de relâmpagos formou uma barreira ao redor dele. Bum! Os ataques dos três caíram em Zaufeng e arcos de relâmpago se espalharam por todos os lugares. O especialista do sétimo céu exclamou enquanto seu corpo estava entorpecido pelo meio suspiro, os outros dois foram empurrados para trás vários metros e algumas marcas de queimadura foram deixadas em seus corpos. Kiu! Antes que eles pudessem reagir, Zaufeng se transformou em um borrão e conseguiu tomar o último lugar. Depois de fazer isso, a taxa de respiração de Zaufeng aumentou à medida que sua expressão se tornava solene. Desde que entrara no país grande domo, o sentimento mais forte que sentiu foi a competição. A competição era extremamente intensa. Mesmo por apenas um navio que cruzaria o rio. Oitocentos pedras de cristal primordial de qualidade baixa. O marinheiro disse sem expressão. Por que oitocentos? A expressão de Zaufeng mudou um pouco. Ele lembrou claramente que todos tinham que pagar trezentas pedras de cristais e isso já era muito caro. Sua montaria voadora custa mais quinhentos pedras. O marinheiro respondeu com impaciência. Zaufeng entregou silenciosamente oitocentas pedras de cristal primordial. O valor da andorinha azul de penas afiadas valia muito mais do que isso. No entanto, o leopardo voador da nuvem de quatro asas da pessoa de manto dourado não lhe custou nada. Como se estivesse sentindo os olhos de Zaufeng, a pessoa de manto dourado sorriu fracamente, Você não é do país grande domo, não é? Zaufeng assentiu com a cabeça. Ouvindo isso, os outros no navio olharam para ele com desdém, como se estivessem olhando para um mendigo. No entanto, a pessoa de manto dourado não mostrou nenhum sinal de subestimação e explicou pacientemente, Eu tenho um saco espiritual para animais de estimação, usado especificamente para transportar bestas voadoras. Senhor, posso perguntar-lhe quanto custam desses sacos espirituais para animais de estimação? Os olhos de Zaufeng pousaram em um saco preto na cintura da pessoa. Cem mil pedras de cristal primordial. A pessoa de manto dourado respondeu casualmente. Cem mil pedras de cristal primordial. Zaufeng respirou fundo. Este saco espiritual valia mais do que dez vezes o valor que ele possuía. Consequentemente, Outra impressão sobre o país grande domo surgiu na mente de Zaufeng além da competição. Dinheiro